Uma empregada doméstica com termo de guarda judicial de um neto pode receber o salário família? Não só pode, como deve. Eu tenho uma empregada doméstica, ela tem um menino, ela tem o termo de guarda. Não é neto. É o filho de uma irmã que ela tem o termo de guarda judicial e eu pago o salário família a ela. Olha aí. Está previsto, não é social. É o direito de muitas pessoas que muitas nem sabem, inclusive, né, Paulo? Lógico. Teve o termo de guarda, é direito de receber. Muito bem. Parceiro, obrigada pelas respostas dessa semana. Terça-feira que vem a gente se vê de novo. Olha aí os nossos e-mails, então, para você que quiser participar, mandar sua dúvida para Paulo Souto. Eu quero saber, arroba cabobranco.tv.br ou arroba paraíba.tv.br. Obrigada, Paulo. Até semana que vem. Até semana que vem. Uma boa semana para você. Te espero para você também, para nós todos.